Câmera foi... Cês tão me ouvindo? Ação! Seu pau no cu, filha da puta! Sai da minha casa, seu lazareo! Você não sabe fazer nada, seu vagabundo! Caralho! Porra! Carta! Muito bom! Câmera foi... Ai, eu acho que é o plano 14, enfim. Plano 14, take 2, ação! Sai daqui, seu vagabundo! Você não sabe fazer nada, seu vagabundo! Seu traço! Seu traço! Por que eu não casei com você, seu lixo? Seu pau no cu... Cortou! Cara, esse final... Plano 11, tracking shot, take 2, ação! Tô caindo fora, já tá vindo embora, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Mas vai comer aonde, você não sabe nem cortar um pão. E eu... Eu como até vidro... Filha da puta, um pedaço! Tô pulando, sua piranha, caralho! Coitou! Plano 11, take 3, tracking shot, ação! Ação! Cara, não vem, porra! Cara, já... Já fecha, já vamos mais uma! Quase cair, mano! Câmera foi! Calma, calma! Calma, calma! Pera que ele é meio... Ele tem a pira, né? Aham, ele tem a pira, né? Você é assistente de direção, ele é diretor de arte. É... Oi! Plano 11, take 6, tracking shot, ação! Esqueci ela aqui. Sai, 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 sai! Levanta-se! Ahaha, coita! Não deu tempo de mandar você dar uma sugada, você jogou aqui. Você sai de pôr a música pra dar uma desbaratinada? Belezura, galera? Concentra! Ação! Ai, pera! Não dá, não dá! Vai lá, vai lá! Eu não posso ir... Seu velho, broxa, você não faz nada, seu vagabundo, tipo... Seu vagabundo, você não faz nada dessa cara, porra! Eu não sei porque eu tô com a cara de você. Não tá dando nada aqui, ó! Eu tô com o gato, só! Ó, parou, parou, parou! Agora, não briga menos, mais deboche! Tipo, ai, vai! Fala com a minha mão, vai, sua broca! Vagabundo, hein! Dá meu pão! Vai! Vai! Vai na cara! Sai! Vai! Vai! Sai! Vai! Sai! 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 Vai, 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 vai! Levanta, levanta, levanta! Levanta, levanta! Aih! Cortou! Foi... Como é que você não ia falar? Não! Você não tá parecendo a cena? Sim, mas eu tenho que dublar a cena. Você não vai ligar? Não, isso aqui é pra segunda metade do plano, lembra? É... Plano... 15... Primeira metade... Take 1... Ação! Olha... Isso eu não coloquei, homem! Eu achei que era pra ele... Tá, vamo lá! Take 1... Ação! Me congela! Excelente, né? Coitou! Tchau! Tchau!